Olá, Pequena e Fã! Estamos com mais um vídeo! Nossa! Estão todos com fome! Tira, guarda aí o microfone que se atrapalha as meninas que entrarem para semer. Guarda aí o microfone! Deixa aqui, mamãe! Não vou guardar! Tem o tom do tom! Cadê o tom? Tá aqui! Deixa eu tomar banho! Deixa eu tomar banho, mamãe! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau. 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 Vai, coloca eles lá. É que tá muito bagunçado, você percebeu? Os tamanhos saios de brinquedo. Você já pegou. Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, isso é um pedaço, tchau, tchau. Mas é a Peppa que vai brincar de boca E a Peppa que vai brincar de boca A Peppa que vai brincar de boca E a Peppa que vai brincar de boca A Peppa que vai brincar de boca E 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 a Peppa que vai brincar de boca